Meu nome é Antônia Luz Leide, eu sou médica. Meu nome é Dariane, eu sou atendente SUS. Sou doutor Israel, um médico. Meu nome é Maria Dalu, sou enfermeira. Eu sou Marisa, sou pediatra. Eu uso máscara. Para proteger a minha vida. A vida dos pacientes. A vida das pessoas. E a vida dos seus familiares. Porque a vida não tem preço. Vida não tem preço. Vida não tem preço. Vida não tem preço. Vida não tem preço.